Ajuda muito. E como a gente está chegando no dia dos namorados, todo poeta fala sobre o amor, aquele que não falou é porque ainda não se descobriu o poeta. Então, esse soneto, ele também fala do amor. O sol no altar. O amor tem nuances que, vivê-las, é a luz. Na mente tem lugar, no coração, endereço. Uma delas é da mãe, pela criança no berço. Outra é de Deus, Pai, por seu filho na cruz. Mas a febre sem dor se vira mulher certa, dividindo nossas dores e somando alegria, é uma das mil faces que o poeta contagia, pela beleza eficaz que da paixão nos resta. Constatado o próximo de Deus, a presença, fazendo o nosso melhor para o seu bem-estar, é o Cristo manifesto com o seu jeito de amar. O amor acolhedor, independente da crença, incorpora nuances feitas do vento e do mar, no sentido da vida, e o sol posto no altar. Óbvio. 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 Óbvio.